Então bora lá né rapaziada, o Zora chegou, o Zora é atacante roxo e cara, assim, é o vídeo sem edição tá, eu quero invocar rápido pra postar logo no canal e eu já dei umas olhadas nas habilidades do personagem, a habilidade ele, o personagem sim, tem um potencial de dano alto, eu tenho até vídeo de tradução que eu vou fazer aqui pro canal e ele tem um potencial de dano alto, porém o dano dele favorece o dano alto, o dano dele é dano favorecido, e quem que é o único que ele favorece, pelo que eu tô vendo aqui ó, quando a gente clica, tá vendo ó, é, o, ué, não vai dar pra testar? Aí eu vou ter que voltar, calma aí rapaziada, vou ter que vir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês o dano favorecido que ele tem, ele só tem um dano favorecido, que é contra a luz, então, acho que é engraçado isso né, ele vai ter o aumento de dano apenas quando ele enfrentar pessoas que são de luz, olha ó, aí ele vai ter o aumento e tudo é dano favorecido aqui ó, tudo dano favorecido, dano favorecido, dano favorecido, lembrando que isso aqui é a primeira vez, é a primeira vez que eu pego o personagem, é as traduções que eu peguei no coreano também tá, talvez tenha uma coisa ali ou coisa aqui que eu não peguei, acontece, é só tradução, mas é irônico esse negócio de dano favorecido, e esses 6 pontos especiais que ele ganha no ataque básico é interessante, quando tiver um time de luz no meta, isso, ele e esse personagem aqui vai ser muito interessante, ele vai ter dano favorecido em todas as habilidades, pelo menos essa é a primeira coisa que eu enxergo no personagem tá, vendo as habilidades dele, como que ele funciona, ele é um personagem atacante que tem um potencial de dano alto, só que tem essa questão aí do dano favorecido né, outra coisa interessante também é a segunda habilidade dele tá, então a gente vai invocar aqui no personagem, eu acredito que a gente vai chegar ao ponto de gastar 190, vai ser um absurdo, porque eu quero pegar a carta dele tá, eu quero pegar a carta dele pra testar ele com a carta, essa é a minha intenção, porque pegar ele sem conseguir testar com a carta eu acho que vai ser meio feio, meio feio porque a gente não vai conseguir testar o personagem no potencial máximo, porque com a carta, ele ganha invencibilidade e na segunda habilidade ele também ganha a questão de ele não poder ser selecionado né, por dois turnos, ninguém pode selecionar ele, então ele ganha invencibilidade e não pode ser selecionado pra, sei lá, ganhar um atornamento ou coisa do tipo, mas ataque em área funciona né, ataque em área ele acaba levantando. Então vamos fazer aqui, a gente já tá fazendo as primeiras invocações, peço desculpas se a minha voz estiver um pouco rouca, que eu tô meio gripado aí, acontece, até agora velho não deu sorte, que coisa, e assim eu tô curioso pra testar o personagem, esse negócio de dano favorecido aí, caso eu esteja falando alguma coisa errada galera, pode comentar aí nos comentários tá, mas a primeira vista assim que eu peguei o personagem, que eu dei uma olhada nas habilidades dele, eu achei engraçado, o potencial de dano é alto, a segunda habilidade eu achei bem interessante tá, bem interessante, e o ataque em conjunto dele, eu já tenho uma ideia de um combo aí, vamos ver se vai dar certo, aí vamos ver né, eu tenho uma ideia de um time que pode ser que dê certo, vamos lá, e só não me faz gastar muito velho, me dá a carta, por favor me dá a carta, em 200 me dá a carta, é a única coisa que eu quero cara, se eu não pegar a carta desse personagem, eu não vou conseguir tentar testar ele no potencial máximo, só me dá a carta, tá me ouvindo velho, só a carta, porque se for necessário a gente vai até 200 me pegando garantido, mesmo o personagem não sendo bom, é só pra gente testar, isso, me dá a carta cara, eu só tô pedindo a carta, é a única coisa cara, a única coisa, vai pô, eu tô todo gripado aqui, vai ajuda rapaz, por favor velho, carta, 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 eu não, o personagem se vier é interessante, mas eu quero é a carta, e deu a carta, mas deu uma coisa horrorosa aí né, que coisa hein, é bom pro próximo aqui já, tô vendo que eu vou gastar tudo, só me dá, só me dá a carta, pode testar ele no máximo, só isso, risca velho, ajuda cara, agora não veio nada, tá, parece que eu faço bastante SR né, não SSR, já tô falando bosta, bom, vídeo dessa edição acontece né, deixa eu clicar aqui pra próxima, deixa eu tomar uma argola aqui, a garganta tá complicada, o velho piscou, uma só, uma só, calma, carta, Que coisa, hein, galera Que coisa, eu nem sei o que falar Até travei aqui, até travei Agora vai dar pra testar Pra quem não entendeu, ó Eu tenho até a tradução, eu vou puxar rapidinho Puxa aqui rapidinho, coisa rápida, coisa rápida Cadê? Aqui no download Aí, ó, a carta dele Concede o efeito de Invencibilidade a si mesmo por um turno Se você botar no talento dele Lá, o talento verde, você tem a Possibilidade, eu não me engano De 20%, de diminuir Um turno de recarga Da segunda habilidade, e aí você consegue Botar de novo essa invencibilidade Nele, e eu achei interessante Não tô falando que o personagem é bom, tá A gente vai fazer o teste no PVP pra ver Se o personagem realmente é bom, e durante A semana a gente vai ver se ele vai começar a aparecer No meta, que como eu falei pra vocês Ó, ele tem a questão do dano a si mesmo O dano favorecido, eu acho que tem mais É, deixa eu voltar aqui Ó, cadê? Eu acho que tem as outras coisas aqui De dano favorecido, ó O dano aumenta quando você é dominante Quando favorece, né? Quando você é de uma cor dominante Que favorece a nora do dano É auto-explicativo Aí você ganha um aumento de dano em 50% Pra mim, se vier Uma Noelle Valkyria Ele vai dar um dano absurdo Na Noelle, tá? O que que aconteceu? Tô com a bag cheia? Caraca Caraca Pô, já vou ter que tirar aqui rapidinho, né? E agora é só vir uma cópia Se eu não me engano, a gente fez o que? 80 invocações Isso, velho Isso Vai Duas chances Duas chances Vem Zora Vem Zora Vem Zora Que daí eu não gasto muito Quem que é esse cara aí? Ah, o Yuno O Yuno verde Ai, ó Que maravilha É ele, velho Ele, ele Vai, vai, vai Que ele Ai, ó Maravilha, cara Nem vão precisar gastar muito Deixa eu dar só uma olhadinha aqui É bom que eu tenho as traduções aqui As estrelas dele Será que é necessário? Tem tudo traduzido aqui, rapaziada Ó Ao atacar Aplica o efeito de melhoria de 20% de aumento de dano A cada inimigo sobrevente antes de atacar Esse aumento de dano Porque isso aqui é traduzido do coreano, tá? Então a tradução oficial, oficial mesmo É quando você chegar no global Esse aumento de dano É dano normal Sem ser dano favorecido E daí é interessante A cada inimigo sobrevente Então se ele atacar Se tiver 5 inimigos lá do outro lado Vivos Ele vai dar um dano de 40 80% a mais Bota aqui nos campos de comentário, rapaziada Se vocês conseguiram entender E eu tenho aqui as traduções, né? E aí A gente vai dar uma testadinha no personagem O bom que o personagem veio rápido Não precisamos gastar tanto E já conseguimos a carta dele E é onde eu vejo o potencial nele Aonde eu vejo, né? Pode ser que alguém encontre um time absurdo Que ele vai entrar E como ele tem contra-ataque No ataque conjunto Talvez um time azul Seja interessante Mas é só um talvez Que a galera vai testar E vai ver se vai ser interessante Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vidinho rapidinho Só pra fazer as invocações no personagem A gente já vai testar Ele parece ser interessante Só esse negócio de dano favorecido Que eu achei meio iônico Mas tudo bem Aquele negócio A gente testa pra ver se é bom Se não for bom No global a gente não invoca, né? E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou, é nóis E até a próxima E até a próxima E até a próxima